É, Helio. Com licença, é, Sabina. Aqui, Serena. Eu não aguento mais de curiosidade. Você se lembrou de alguma coisa da minha outra vida? O que eu fui pra você? Helio, você precisa entender que em cada vida, muitas vezes, as pessoas têm relações diferentes. A mãe pode voltar como filha. O que a Serena lembrou refere-se a um laço muito forte que vocês têm. Tão forte que perdurou através do tempo. Mas o que foi? Eu vi duas imagens, Helio. A primeira... Era um menininho. E esse menininho era eu, Serena? Eu acho que era o irmão da Luna que morreu ainda criança, mas eu não sei se era você. Vocês conviveram muito pouco. A Luna era criança, sofreu com a morte do irmão. Mas pense, Helio. Você não tem um laço tão forte com a Dona Agnes como tem com a Serena. É, eu não tenho. Além disso, a alma demora a reencarnar. O caso da Serena foi diferente, porque a Luna teve uma morte violenta. Ela queria voltar, porque eu via o chamado do homem que a amava. O chamado do Rafael. Mas é raro. Normalmente as almas ficam um longo tempo distante da Terra. Se aperfeiçoam para uma nova missão. Por isso eu pedi a Serena que voltasse ainda mais longe. A outra vida. Que vida, Serena? Eu não sei, Helio. Eu só sei que eu era uma velha. Em algum outro país. Muito pobre. Estava à beira de uma fogueira. E você estava doente, tossindo. Eu queria te ajudar. Eu fazia de tudo para te ajudar. Serena, em que época que esse homem e essa mulher viveram? Onde? Eu não sei. Eu só sei que era uma mulher e um homem muito simples. Lavradores. Pode ter sido uma lembrança bem antiga. Houve época em que as pessoas simples só conheciam sua própria aldeia. Então, Serena, você viu um homem e uma mulher. Eu era uma velha. E o velho... Era você, Helio. E eu era... Seu marido? Não. Você era meu irmão. Por isso que eu sempre te amei. Mas não alguma mulher ama um homem. Os nossos laços são antigos. São laços de irmãos. Por isso que eu sempre quis o melhor para você, Serena. O meu amor nunca foi egoísta. Agora sim, eu entendo. É um amor fraternal. Nessa vida nascemos em lugares diferentes, em famílias diferentes. Mas o laço do amor permanece. Me dá um abraço. Meu irmão. Então, o Ivan botou as manguinhas de fora. Nos livramos de um e caímos nas garras do outro. Pelo menos o Ivan é fiel a mim. Cristina, eu estou enganada. Ou você está dando mais importância a esse motorista do que devia? Estou farta de ser rejeitada, mamãe. Farta estou eu de botar juízo na sua cabeça. Agora que conseguiu tudo o que queria, vai começar a chorar? Vai se derreter como um torrão de açúcar na chuva? Ele falou das joias, mamãe. De encontrar as joias. Essas joias não podem aparecer. Agora podem, mamãe. O Guto não existe mais. Se essas joias aparecerem longe, nas mãos de desconhecido, mesmo que apareçam, ninguém saberá que eu tomei parte no roubo. Você tem o dinheiro do Rafael? Por que pensar nas joias? Mamãe, o Rafael não me quer mais. Até quando ele ficará comigo? Tchau, tchau.